Sal, sal galera, beleza? Bem-vindos ao canal é real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda, e aí galera, beleza? Bom galera, se você chegou agora no meu canal e não sabe do que se trata, faça análise de vídeos supostamente sobrenaturais. Por que supostamente? Porque infelizmente a maioria não é, a maioria é montagem, manipulação e achismo, tá? Sou fotógrafo, editor de vídeo e isso me ajuda a fazer as minhas análises mais técnicas, além de ser espírita e seguir a doutrina cardecista, tá? Isso não quer dizer que minha crença é melhor do que a de ninguém, absolutamente não, tá? Só gosto de falar para explicar para vocês que me acompanham o que eu acredito no sobrenatural, tá? Hoje a minha análise nem é sobre um canal supostamente sobrenatural, não. É uma análise e mais uma reflexão sobre uma suposta fake news que soltaram e um canal espírita que se chama Canal Mesa Girante, né? Que o Rafael, o proprietário, fez algo, fez não, mostrou ali algumas coisas dizendo que é fake news. Eu vou acompanhar com vocês, tá? Vou deixar ele falar aqui e eu volto para a gente conversar e eu vou falar o que eu acho. Eu resolvi gravar esse vídeo em relação à fala do Alberto Almeida porque eu acredito que, nesse momento, é muito importante que a gente faça o possível para colaborar com a situação trágica que estamos vivendo em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Nesse momento, em razão da necessidade de nós nos engajarmos nas campanhas de doações, etc., também se faz necessário combater a desinformação e as fake news. As fake news podem... É, isso aí. Também concordo. ...causar enorme prejuízo num momento como esse. O que menos se quer é que a desinformação seja veiculada, seja disseminada. Portanto, eu acredito que o que estamos fazendo aqui tem um caráter de utilidade pública a partir do instante... Será? Vamos ver. ...que nós estamos desmentindo uma fake news que, no caso, está sendo aqui repassada através dos comentários do Alberto Almeida. Alberto Almeida, que é um palestrante com bastante penetração no movimento espírita brasileiro. Ou seja, o que ele diz acaba sendo levado a sério. Mas, nesse caso, como eu disse, ele repassou uma informação que é preciso que todos nós estejamos atentos, porque não é verdadeira em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vejamos. É precária. E ainda lidando com algumas normativas de natureza burocrática, e, desculpe a minha expressão, burocrática, que ainda estavam pedindo documentos de pessoas que estavam transitando com carro, levando mantimentos, querendo avaliar a carga, como se estivessem no seu habitat profissional cotidiano. Numa completa alienação de que estamos diante de uma tragédia. Necessitando, portanto, ser sacudido e acordado. E o governo, naturalmente, do Rio Grande do Sul, reivindicando um procedimento imediato para que se pudesse fazer liberações imediatas, num caso de tragédia, de determinados tipos de documentações exigidas, notas fiscais, isso e aquilo, para que aqueles que são os alcançados pela tragédia pudessem ser alcançados pelos voluntários que estavam ali chegando, trazendo mantimentos, trazendo recursos para atender a comunidade, remédios, e que estavam sendo interditados, seja por água, seja por terra, porque não tinham documentações para levar aqueles implementos, aqueles alimentos. Eu fico até pensando que as pessoas não estão bem na cabeça para poderem agir desse modo. Essa é a fala. Vejamos, é fake que o Rio Grande do Sul está impedindo a chegada de doações por falta de nota fiscal. Circula nas redes sociais um vídeo segundo o qual a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul está impedindo a entrada de caminhões com doações para os desabrigados pelos temporais que atingiram o Estado por falta de nota fiscal ou para a cobrança de impostos. Isso é fake. Isso é mentira. Cuidado com as fake news. Cuidado para não ser enganado. Eu aproveito para reforçar o pedido de auxílio para que você participe das campanhas de doação. Auxilie com o que você puder. É hora de nós nos unirmos em razão do sofrimento que os nossos irmãos estão experimentando. É isso. Colabore, auxilie, doe. Até uma próxima. Valeu. Bom, vamos lá, Rafael. Eu não sei aonde você vive, aonde você mora, enfim, não sei o ambiente que você convive ou a bolha que você está, para não estar sabendo que isso não foi uma fake news. Isso de fato aconteceu. Aconteceu e inclusive a NTT confirmou as multas que aplicou pela falta de nota fiscal e pelo excesso de peso. Inclusive, a emissora SBT cobriu o momento em que a NTT estava multando os caminhoneiros e inclusive eles têm as cópias das multas. Em nota no site da NTT, eles confirmaram que sim, multaram os caminhoneiros e que eles estariam tirando essas multas e flexibilizando a passagem dos caminhões para a ajuda do Rio Grande do Sul. Eu não entendo como você é uma pessoa tão inteligente, tão inteligente, tem um vocabulário tão vasto, né? Eu assisto, eu acompanho muitos vídeos que você faz, concordo com alguns, né? Não com todos, porque as pessoas pensam, podem pensar diferente em certos pontos, mas nesse daqui, assim como eu fiz um comentário lá no seu canal, lá nesse vídeo, eu disse, você errou, você está errado. Houve sim, houve sim esse momento que a NTT parou os caminhoneiros, existe vídeo, não é uma mentira, não é fake news. O que aconteceu foi que, para não manchar, para não manchar, o governo chutaram essa de ah, é fake news, é fake news, é fake news, é fake news, para não prejudicar a imagem do governo. Nós sabemos que a sua posição política é esquerda. E tudo bem, não tem problema nenhum se você tem mais afinidade com a esquerda do que com a direita, isso aí não é problema, mesmo porque no meu canal eu nem trato política. Mas, não devemos também criar fake news, porque isso que você falou e que você apresentou é sim uma fake news, porque os caminhoneiros foram parados, multados pela falta de nota fiscal e pelo excesso de peso. Mas, como foi para a mídia, com o SBT e a Record também, se eu não me engano, fez reportagem, a NTT flexibilizou e avisou que ia remover as multas. Então, eu acho que quando a gente vem a público, inclusive para dizer que é um ato de serviço público, não, utilidade pública, nós devemos, no mínimo, fazer uma pesquisa mais profunda. Veja que quando você soltou esse vídeo, eu já sabia que o seu vídeo ia ser refutado, porque já existia imagem, já existia documento e a NTT já tinha falado. Então, o que você fez aqui foi um desserviço para a sociedade, não foi um ato de, ah, vamos ajudar, eu também sou contra fake news, inclusive, quando a direita faz para a esquerda, quando a esquerda faz para a direita, eu não suporto coisa errada, eu odeio mentira. E aqui nesse vídeo, infelizmente, você foi com muita sede ao pote e não filtrou legal as coisas que você recebeu. Existe documento e a NTT confirmou em seu site que houve as multas, sim, para os caminhoneiros. Eles foram parados, multados, inclusive um caminhão teve que remanejar as mercadorias por causa do excesso de peso. E agora, graças ao SBT, a NTT flexibilizou, precisou dar esse chacoalhão, porque eles multaram. E aí estavam os caminhoneiros, para quem não sabe, acompanha, mas tem na internet, é só vocês procurarem. Estava um caminhoneiro e estava até o pessoal da Defesa Civil acompanhando os caminhões. Até a equipe da Defesa Civil estava junto. Se eu não me engano, os caminhões eram de Santa Catarina. Mas dizer que isso é uma fake news é um desserviço. Nós sabemos que lá no Rio Grande do Sul, é a população que está fazendo as coisas. Eu sei porque meus amigos são de lá. Eu sei porque meus amigos estão envolvidos em projetos ali, feitos na hora ali. Nem são projetos, são tentativas, esforços de coração em ajudar. E nós estamos arrecadando dinheiro e mandando para eles. Porque eles estão com o pé na água lá ajudando. Eles estão com o pé na água ajudando. Agora fazer um vídeo desse, queimando o filme do Espírita, que está relatando uma coisa que aconteceu. Para quê? Para defender a agenda de esquerda? Criando uma fake news? Aí não dá, né? Eu acho que a gente tem que ter bom senso nas coisas que a gente fala, que a gente faz. Bom senso, sempre bom senso. Às vezes eu quero falar as coisas aqui, eu me seguro porque eu sei que eu não posso falar. Se eu pudesse falar tudo, tudo o que eu penso, tudo o que eu penso, eu estaria realizado. Mas eu sei que eu não posso. Então tem coisas que eu tenho que me segurar. Já aconteceu também de eu querer falar uma coisa, eu esperar um pouquinho e depois eu perceber que não ia ser aquilo. E aí eu ia me lascar. Já aconteceu de eu fazer um vídeo e depois ter que vir me retratar. E eu vim e me retratei tranquilamente porque eu posso errar. Eu posso errar. E eu espero, de coração, que você, Rafael, faça uma retratação também. Diga, ó, realmente aconteceu, pode ter sido um caso isolado, graças a Deus não é algo que ia parar todos os caminhões, foi resolvido, a NTT confirmou que realmente tinha parado os caminhões e multado. E beleza, vida que segue. É o mínimo. Porque se eu olhar aqui nos comentários do seu vídeo, inclusive, muitas pessoas dando opinião aqui, ó. Que vergonha, nunca imaginei que me decepcionava tanto com o movimento espírita brasileiro. Ou seja, você queimou o cara por ele falar uma coisa que aconteceu de verdade, que não era uma mentira. Aqui tem vários. Olha lá, Alberto quer ser Divaldo. Aí os caras começam a malhar o cara, sendo que o cara não fez nada. Ele só repassou uma informação verídica. Verídica, que não foi de boca em boca. Uma emissora filmou e gravou. E tem os documentos das multas. E a própria NTT confirma que realmente aplicou as multas. E aí? Cabe uma bela de uma retratação aí, né? Porque ficou muito feio. Porque mostrou que você não apurou nada. Você simplesmente colocou a agenda progressista na frente. Agenda famosa, agenda woke. E só quis falar, falar, falar. Mas não parou pra procurar certinho. Não deixa eu apurar. Porque eu fui atrás pra apurar. Só que no dia que você soltou esse vídeo, eu já sabia tudo que tinha acontecido. Eu já sabia tudo. Inclusive que estão querendo enfiar a goela abaixo da gente, que o governo é quem tá lá ajudando o povo do Rio Grande do Sul. Mas não é. É o povo pelo povo. É o povo pelo povo. O poder do governo federal, estadual, é mínimo lá. Mínimo. Não tem nem efetivo pra isso. Foi a própria população que ajudou. Inclusive os nossos amigos que estão lá. Inclusive vou deixar aqui, fenomenalrs.com É o Pix do canal Fenomenal RS, que tá lá com o pé na água ajudando as famílias. Pergunta pra eles que estão lá, pra eles. Se alguém da prefeitura ou do governo foi lá ajudar. Chega a ser uma piada, né? É uma piada. Não. Não foram ajudar. Quem tá ajudando é o povo. Tirando do bolso pra ajudar o próprio povo. Abrigando as pessoas nas próprias casas. Então, eu acho que a fake news é apenas pra cobertar a ineficiência do Estado. Ninguém estava preparado pra isso. Isso é óbvio. Qualquer governo que estivesse no poder teria dificuldade sim em agir nesse momento. Isso é fato. Porque ninguém tá preparado. Mas, ficar inventando historinha furada pra que as pessoas não saibam que quem realmente tá fazendo as coisas lá é o povo. E que quando os caminhões foram parados, porque não foi só um. Era um comboio. Foram vários parados. Foram multados por excesso de peso e por não ter as notas fiscais. Aí é mentira. Mas tá aí registrado. Pra todo mundo ver. Inclusive a NTT confirmando que multou os caminhões. E que iria anular as multas. Agora, quem não quer enxergar. Uma salva de palmas. Tá passando vergonha. Beleza? Então, Rafael. Com todo respeito. Eu sei que você tem um conhecimento gigantesco. na obra de Allan Kardec. Como eu disse, acompanho alguns vídeos seus. Alguns eu concordo. Alguns não. Teve coisa que você falou que eu fiquei muito pensativo. E concordei. Até comentei em off com algumas pessoas. Que o seu pensamento ali tava bem correto mesmo. Era um questionamento bem interessante. Mas tem hora que... Você deixa ali de falar sobre a espiritualidade, no caso. E coloca a agenda progressista na frente. Aí não dá. Aí não dá. Deixa a política de lado. Vamos falar sobre espiritualidade. Vamos falar sobre os ensinamentos. Que é onde as pessoas vão sair ganhando. É isso. Beleza? Esquece não, hein? Fazer o vídeo explicando que... Que o que aconteceu é verdade. E não uma fake news. Beleza? É isso, gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho. Comenta aí o que vocês acham. E até a próxima. Fui!